Sábado 28, ou melhor, sábado 27 de maio de 2017, acontece que na ABB de Jandar do Sul, a sétima Olimpíada Paranaense, do capítulo Demoli, com várias competições. Aqui estamos filmando um pedacinho de futebol suíço. São várias cidades no Paraná, cerca de 40 em Jandar do Sul, dos 44 capítulos da Demoli. Marialva de branco, vai bater uma falta. Como eu disse, a ABB de Jandar do Sul, manhã, cerca de 11 horas, deste dia 27 de maio, sábado. 2017. Quase Marialva, mais um. Fui!